Quem quer morar no cabaré, levanta a mão no ar, querido! Por cabaré! 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 Eu moro lá no cabaré, sabe ficar diferente? Todas as mulheres que eu arrumo, falam assim, Nuzinho, eu não vou ficar contigo porque tem MC, tu tem um montão de mulheres, tu sai quem tu quer! Eu vou fazer assim pra ela, vou que fosse assim! Eu ia achar ótimo!